Música Investigado na Operação Publicano, que está no Líbano, não consegue tirar nome da lista da Interpol. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A Operação Publicano foi deflagrada em 2015 para desarticular uma organização criminosa formada por auditores fiscais do Paraná e empresários, que se uniram para facilitar a sonegação de impostos mediante o pagamento de propina. Um dos empresários foi preso preventivamente em junho do mesmo ano, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares. Em 2018, com autorização da Justiça, ele viajou para o Líbano, mas depois alegou problemas de saúde e não retornou para o Brasil. Com isso, uma nova prisão foi decretada. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que o mandado de prisão foi cumprido pelas autoridades do Líbano, que mesmo sem prender ou extraditar o empresário, impuseram medidas cautelares, apreenderam os documentos pessoais, fixaram fiança e o proibiram de deixar o país. O nome do acusado está na lista de difusão vermelha da Interpol, que é um alerta para países sobre a existência de ordem de prisão contra alguém. E segundo a defesa, por esse motivo, ele não consegue sair do Líbano. Por isso, foi pedido no STJ a retirada da restrição policial internacional. O relator, ministro Rogério Esquietti Cruz, destacou que tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Paraná entenderam que os documentos apresentados não comprovam os alegados problemas de saúde, apenas as queixas do empresário. Ao negar o pedido de habeas corpus, a sexta turma também observou o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e destacou que o novo decreto prisional foi devidamente fundamentado em circunstâncias subsequentes à substituição da prisão por medidas diversas. Legenda Adriana Zanotto